Oi gente, meu nome é Larissa e hoje eu vou lhe mostrar como eu vou limpar a casa para ficar com cheiro. Primeiro pegamos o pano, depois pegamos o difetante e agora a gente põe. De novo, você vai gastar tudinho, né? Até o fim. Agora deixou a cabeça dos pés, direito para não ficar com fedor. E começamos a limpar. A toalha de madruga para tomar banho. E aí eu vou querer a toalha, viu minha filha? Eu vou querer uma toalha. Ligado o seu cachorro e foi simbólico. Essa também. Não, o resto é dinheiro, cargo de toalha. Me liga das paradas, traga uma toalha. Eu dei ele uma vez na toalha e lavei, nunca vi aquela toalha no couro dele na minha vida. A mãe pegou. Sua mãe que pegou. Quando ele terminar, ele fala assim. Está com cheiro bom. Aí ele diz, está com cheiro bom. O suco da mãe foi que pegou. Essa é a minha roça, galera, minha moça. Foi pegada. Assim, assim. Assim. O negócio tem que sair essa fumaça. Eu já vi lavando isso aí. Pegar essa fumaça. Agora não tem água não. O negócio sai puxando tudinho. Aí vem o negócio molhado e sai a fumaça todinho. E sai sujeira todinho. Sai. Eu já vi. Se eu não me engano, eu já vi. Tem na internet. Vocês sabem servir. Pronto, gente. Eu já vi. Está com cheiro. Está bem cheiroso. E bem limpo. Tchau. Tchau, tchau.